Estou em mim, dentro de minha alma Feito tempestade que nunca se acalma Amor que me pegou de um jeito inesperado Teu nome é um grito preso na gata Te vendo acompanhada, parecendo santa E eu querendo ser quem está do seu lado Será, do jeito que você quiser assim será Mesmo que toda vida tenha que esperar Eu ficarei guardado desse sentimento Vou te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Vou te amar assim Desejo a sua boca sem poder beijá-la Desejo a sua pele sem poder empolgá-la E digo de vontade a cada madrugada Vou te amar assim Vou te amar assim Vou te amar assim Assim vou caminhando numa corta panca E sigo as duas marcas feito tua sombra Preso nesse amor que eu quero noite e dia O tempo vai passando como um vento forte E eu aqui largado a minha própria sorte Contando os segundos pra você ser minha Será, do jeito que você quiser assim será Mesmo que toda vida tenha que esperar Eu ficarei guardado desse sentimento Vou te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Vou te amar assim Desejo a sua boca sem poder beijá-la Desejo a sua pele sem poder tocá-la E digo de vontade a cada madrugada Vou te amar assim Vou te amar assim Vou te amar assim Vou te amar assim Vou te amar assim